Fala aí galerinha que curte os meus vídeos, tá tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Zé Ruela, direto do Japão, pra você. Domingo, aqui no Japão, nessa data, é dias dos pais e também aniversário da minha filha do meio, a Karen. Vocês já conhecem aí, através dos meus vídeos. E hoje resolveram tirar esse dia pra gente passear, coisa rara, eu saí da minha casa. Eu detesto sair do meu habitar natural, mas para a alegria da família a gente tem que fazer essas coisas aí. Então vamos dar um rolê na cidade. E como eu vou na casa da minha outra filha casada, eu vou apanhar umas frutas pra levar pra ela. E vamos passar o dia lá na cidade onde ela mora, que é a cidade de Minocamo, já é um pouquinho mais pra frente aqui. E você vai acompanhando as imagens aí de tudo que vai acontecer. E a nossa horta tá bonita, choveu bastante. As borboletas continuam trazendo largatas para as couves. Apesar de eu colocar o veneno, mas o veneno, a chuva tira eles. Aí, todo picado a nossa couve. E o mato, eu dei uma tirada, mas ainda tem que tirar mal um pouquinho. Aquele ali é um pé de caruru, olha o tamanho da folha daquele pé de caruru. Olha o tamanho. Cara, eu estou deslumbrado com aquele pé de caruru ali. É mato no Brasil, né? Pois é, pra nós aqui é flor. É, porque é natureza brasileira. E aqui as nossas pimentas. Que tá vindo aí, é o tamanho já do pezinho. Esse aqui tá desenvolvendo. Aquele ali também, que ela já desenvolveu bem. E aqui também, alimentos para as largatas que eu planto. Pra tratar das... Porque as borboletas precisam viver, né? E tem uma brinjela perdida lá no meio já. Pimenta lá também já nascendo. E tomate também já nascendo lá. E vamos colher as frutas pra levar pra Minocama. Um abraço, segue as cenas e... É nóis. Ah! Caramba, hein? Do céu! Roberto? Ei, é! A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS EMBORA FAMILIA PASSEAR DANA MARCIA TÁ JUNTO COM NOIS? TAMOS JUNTOS TÃO VAMOS LÁ FIRME E FORTE FÉ EM DEUS E PÉ NO CELERADOR SERÁ QUE TEM FRUITO AQUI NO BRASIL OLHA VÉI TÁ CARREGADO MANO BRUBELE E LÁ VAMOS NÓS PARA CIDADE DE MINOKAMO TOKYO VAMOS LÁ EM TÓQUIO DÁ UM PASSEI NA PAZE O NOSSO MILHARAL AQUI DO LADO TÁ FICANDO CADA DIA MAIS GONETO NÉ? E ASSIM O NOSSO BÁIRRO VAI FICANDO PRA TRÁS E A GENTE VAI SEGUINDO PRA FRENTE E VOCÊ VAI ACOMPANHANDO AÍ OS MOMENTOS DA NOSSA DO NOSSO DOMINGO AQUI NO JAPÃO COM O ZÉ RUELA BELEZA? DIA DOS PAIS DIA DOS PAIS DIA DOS PAIS DIA DOS PAIS TÁ VÃO? PRIMEIRO TEM QUE PASSAR PELOS PELOS MEUS CLITÉRIOS DEPOIS QUE PASSAR PELO DELA CÊ TEM QUE PASSAR PELOS MEUS AÍ É DIFICIÇA CÊ SABE QUE A ARMADILHA TÁ LÁ NO MATO PARA PEGAR VOCÊ UM ABRAÇO SEGUE AS CENAS CAIGUN TÁ AQUI TAMBÉM NETINHO VEM APARECER NÉ MEU CRIANINHO VAMOS QUE VAMOS PUSH E É ISSO AÍ GALERA É... VAMOS TERMINANDO AQUI UMA LIVE QUE TÁ AQUI Ó TÁ VENDO? E AÍ DUDO BEM? UM ABRAÇO PRA VOCÊ E NÓS VAMOS SEGUINDO O VÍDEO AGORA AQUI PRA FRENTE É... LÁ DETO NÃO SEI QUE QUE VAI ROLAR AINDA É UMA HORA ACREDITO QUE EU PEGUEI O DIA INTEIRO PRA PODER FICAR POR AQUI ENTÃO NÓS VAMOS PASSAR O RESTO DO DIA PROVAVELMENTE VOU EMBORA SÓ A NOITE TÔ COM UMA MOTORISTA POSSO BEBER À VONTADE NÃO TEM PROBLEMA ELA ME LEVA PRA CASA TRANQUILO, CALMO NÃO TEM PROBLEMA NENHUM E SEGUE AS CENAS AÍ PORQUE VAI ROLAR OUTRAS COISAS MAS É LÁ PRA DENTRO NÃO É AQUI NA LIVE UM ABRAÇO PRA VOCÊ TAMOS DE MARRA DA COISA QUE TEM AQUI Ó VEM ESSE BRINQUIDO AQUI Ó É COMIDA AS PEDRINHA É CHOCOLATE A AREIA TAMBÉM É AÇUCA AQUI TAMBÉM É CHOCOLATE E AÍ VEM OLHA LÁ QUE O MENINO FEZ FAZ TIPO UM QUADRO AÍ VEM ESSE DAQUI Ó FAZ TIPO UM QUADRO AÍ VEM TEM UM RASTELINH COMO É QUE FAZ AÍ FIHO MOSTRA AÍ POR VOCÔ FAZ O DESEINH NA AREIA OLHA AS PEDRINHA QUE PERFEIÇÃO VÉI ISSO AÍ TAMBÉ É DE COMER? UM ZELI SACANA VO TAMBÉRENAY SACANA VO TAMBÉRENAY SACANA VO TAMBÉRENAY SACANA VO TAMBÉRENAY OLHA SÓ QUE PERFEIÇÃO UM JARDINZINHO AS PEDRINHA DE CHOCOLATE PODE COMER UMA PEDRINHA DESSA? DÁ MÉ? UM ELLADO SACANA VO TAMBÉRENAY SACANA VO TAMBÉRENAY UMA PEDRA SACANA CHOCOLATE SACANA VO TAMBÉRENAY UMA снимADE SUGUNSÁ SÁ UMA PEDRA SACANA SACANA VO TAMBÉRENAY KEEP SACANA VO TAMBÉRENAY OSHA MAI TAMBÉRENAY Sabe o que tem aí? Olha lá, come na areia Mas pôr perto de você e não vai derrubar É, pôr perto de você Oishii, gostoso Japanese Garden Garden Jardim japonês Só que é doce O que mais falta inventar? Segue a essência Enquanto isso E uma Sardinha Sardinha de lata Japonesa Curtida no miso Tchau 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 Pai! 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 O que será isso? Será que é feitiço? O que será isso? Será que é feitiço? É um pão! 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 Para mais escalar a montanha! É um pão! Não! É um tênis! Ainda não é nada! Vamos andar no morro! Tem mais um negócio aqui! Isso é algo que eu vi aqui. Oh caralho! Olha! Agora eu quero ver furar as camisetas, né? Não, fura mais as camisas agora, né? Agora eu estou parecendo aqueles americanos. Agora eu estou parecendo aqueles americanos. Vem aí, olha. Do lado. Ah, eu sei. Depois ela coloca direitinho. Oh, as canetas. Tem uma panela quebra. Tem uma panela quebra não é? Parece que é muito bom. Ele vai se pegar Eu, essa é mais que eu estou parecendo. Eu já estou parecendo de mim Então eu estou parecendo. Você está dando por sempre isso. Mas eu trouxe esse chocolate quebra. Muito bem. Vamos lá, né? Eu tenho um empurredo que eu estou parecendo. Você vai ficar muito calinando! Caralho, hein? Se é bem. É o couro do viadrigo, pai, matou esse semana. Top? Oede to! Putsi putsi, ue, de tiquem-no, raiatero. Nandaro? Que bolo. Hã? Aquei essa, chanta. Hã? Aquei essa. 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 Aquei. Aquei, aquei. Aquei essa. Perda, segunda parte. É aquei essa. Aquei, aquei. Aquei, aquei, tei. Aquei, aquei. Como é que eu descobri? Come que eu descobri? Oh! É, descobriu nada. É, descobriu nada ai, ó. Não, com certeza, só subiu. Isso é bom! Isso é incrível! Isso é incrível! O que é isso? A monitor. Não, é uma festa de joelho. Como é? 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 O que foi? Não deixa a Karen vir aqui! Segura o pai! Como é? Eu sou a Karen vir aqui! A Karen... A Karen vir aqui! A Karen vir aqui! A Karen vir aqui! A Karen vir aqui! Então vamos lá! Como é? A Karen vir aqui! Ele escreve algo! ут... omo nas de boards? Eu vou fazer isso aqui de presente! Diz que a água na a boca sai umas bacterias! Vamos ver se sai mesmo! Bada é isso aqui! Como é que é? Alto! Um parque! O segundo? Muito bom. Aliás... 2024 hoje em torno de thinko 20 minutos. Então, você não fica cansado. 2025. Nossa senhora não... já feito não a há a a sensação gostosa na boca depois o nascer chaotic escova dente de negócio Tirou tudo da sujeira que está dentro da minha boca E na hora que isso aqui acabar a gente precisar comprar mais? Gostei ainda desse negócio aqui Limpa mesmo a boca Se beber um golinho, o intestino fica limpinho É isso aí galerinha, o vídeo de hoje fica por aqui Muito obrigado por curtir o nosso canal Se inscrever, a gente fica muito feliz Um tchau pra vocês aí